Fala aí, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui de novo e, neste vídeo, vamos falar da cardinalidade do conjunto união, né? O conjunto formado entre dois ou mais conjuntos, tá ok? Quando eu falo cardinalidade, eu tô falando do número de elementos de um conjunto, pra ser bem didático. Tudo bem, pessoal? Então, neste vídeo, vamos falar sobre isso. Só que antes, aproveite pra se inscrever no canal, curtir o vídeo, pois isso aí ajuda muito o nosso projeto aqui no YouTube. Tá ok? Então, dê uma olhadinha aí na nossa próxima tela. E nesta tela aqui, pessoal, eu trago pra vocês o seguinte, olha só. O número de elementos da união de dois conjuntos, lembre-se que a união entre dois conjuntos forma um novo conjunto, certo? Então, quando queremos encontrar a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, estamos falando, pessoal, da cardinalidade deste novo conjunto, tá? Só lembrando o seguinte, quando temos um conjunto A, peguei aqui como um exemplo, o número de elementos do conjunto A também é chamado de cardinalidade. Para você que não sabe, pois esse termo pode aparecer na sua prova, lembre-se que a cardinalidade é o número de elementos de um determinado conjunto, pra ser bem didático. Tá ok? Então, quando temos aqui a união entre dois conjuntos, formamos um novo conjunto, chamado de conjunto-união. Não é isso, pessoal? Então, como seria, como podemos encontrar a cardinalidade deste novo conjunto? Neste vídeo, a gente vai falar sobre isso, ou seja, entre dois conjuntos e entre três conjuntos também, porque não passa disso, você não vai ser cobrado, por exemplo, da cardinalidade envolvendo quatro conjuntos. Então, dois e três conjuntos aqui já seria o ideal pra nós. Ok, pessoal? Então, a representação aqui seria desta forma, N a união B, então, aqui estaria o número de elementos do conjunto união, ou seja, deste novo conjunto de A e B, e card A, U, B. Então, aqui é a cardinalidade do conjunto A união B, tudo bem? Então, isso aqui, essas expressões representam a mesma coisa. Ou, então, a gente tem aqui o cerquilha, o joguinho da velha, a união B também está, quando esse símbolo aqui aparecer pra você, lembre-se de que isso aqui representa a cardinalidade, o número de elementos de um determinado conjunto, tá ok? Então, se fosse pedido pra você a cardinalidade do conjunto B, poderia aparecer assim, ó, cerquilha conjunto B. Ok, pessoal? Isso aqui é apenas pra gente entender, né, pra entendermos a ideia de cardinalidade e a sua representação. Tudo bem? E como, então, poderia ser cobrado o nosso assunto? Pessoal, antes é bom a gente entender o seguinte detalhe, tá? Existe, vamos pegar aqui um exemplo, conjunto A, representado pelos elementos 1, 2 e 3. Vamos pegar aqui também o conjunto B, representado aqui pelos elementos 1, 5, ou melhor, 3, 4 e 5. Vamos entender de vez essa ideia ou essa representação, né? Quando é pedido pra você a união B, vocês já estão cansados de saber que a união B, vamos aumentar, melhorar um pouco isso aqui, a união B seria o seguinte conjunto, A, o B, que é igual. Então, a gente vai aqui agora colocar aqui os elementos que representam a união B. Então, teríamos aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Percebam que a gente aqui não colocou, né, não repetimos aqui o número 1, pois ele faz parte de A e B, mas a união B não repetimos o elemento 1, nem o elemento 3 também que faz parte de A e B. Não é isso, pessoal? Então, vamos representar isso aqui agora. Observem, já adiantando, que a quantidade de elementos de A união B seria aqui 5, certo? Então, teríamos aqui, no total, 5 elementos. Isso aqui é a cardinalidade do conjunto A união B. Só que eu gosto de representar isso aqui também, pra gente enxergar bem, exatamente dentro do diagrama de Venn. Vamos colocar aqui o conjunto A. E como os dois conjuntos possuem elementos em comum, então, eles são entrelaçados aqui, certo? Então, aqui estaria o conjunto B. Nesta região, colocaríamos a interseção, que seria 1 e 3, como já vimos. Então, 1 e 3 aqui faz parte tanto de A quanto de B. Quem seriam os elementos que fazem parte aqui apenas de A? Observem que só temos aqui o número 3, certo? Aqui eu acabei riscando o 2, mas, na realidade, seria o 3. Então, aqui seria o 3, o elemento comum entre A e B. Então, aqui 1 e 3, o elemento 2 seria aquele que faz parte apenas de A. E em B, teríamos aqui o 4 e o 5, que fariam apenas parte de B. Beleza? Então, contabilizando a quantidade de elementos entre A e B, você deve concordar comigo que teríamos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, exatamente como consta nesta nossa tabela. Ok, pessoal? Então, isso aqui é muito importante para vocês entenderem que a cardinalidade, ou o número de elementos da união entre dois conjuntos, é exatamente os elementos, certo? A gente vai calcular a quantidade de elementos que está nesta região aqui, nesta região entre A e B. Perceba que a gente está querendo calcular aqui o número de elementos que estão nesta região, que está nesta região. Então, essa quantidade, quando contamos aqui, temos a cardinalidade de A e B, ok? Ou seja, de A união B. Ok, pessoal? Observe agora algumas propriedades na próxima tela. Pessoal, essas propriedades aqui, essas observações, são muito importantes, ok? Então, observe que o número de elementos do conjunto vazio é zero. Então, se aparecer para você aqui o conjunto, vamos imaginar aqui o conjunto A, que possui os elementos... Bom, ninguém, né? Conjunto vazio, ele não possui elementos. Então, por isso que a cardinalidade do conjunto A é igual a zero, ok? É igual a zero, porque ele não possui elementos. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é importante guardar. A segunda observação, o número de elementos do conjunto A união B, sendo A e B conjuntos não disjuntos, isso quer dizer o quê? Que eles possuem elementos em comum. A gente calcula essa cardinalidade por essa expressão aqui, pessoal. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui o exemplo anterior. Deixa eu voltar aqui. Temos aqui o conjunto A, que possui os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, 1, 3, 4 e 5. Então, o conjunto A, o conjunto B aqui seria formado pelos elementos 1, 3, 4 e 5. E o conjunto A seria formado pelos elementos 1, 2 e 3. Vimos que a união entre eles seria formada pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, teríamos aqui 5 elementos em comum. O que essa expressão aqui nos diz, pessoal? Observe que A e B são conjuntos não disjuntos. Ou seja, eles possuem elementos em comum, certo? Porque os conjuntos disjuntos não possuem elementos comuns. A gente viu aqui também que 1 e 3 seriam os elementos em comum entre A e B. Beleza. Que seria a quantidade de elementos da interseção. Só que eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Podemos calcular essa quantidade aqui apenas com essa expressão. Não precisaríamos aqui exemplificar ou desenhar o diagrama de Venn para encontrar esse resultado. Observe aqui o seguinte. Aqui queremos encontrar o número de elementos entre A e B. Para isso, pessoal, precisamos do número de... A quantidade de elementos de A, a cardinalidade de A, que no caso aqui seriam 3 elementos, mais a cardinalidade de B, que seria aqui 4 elementos. Então, vamos somar 4 elementos e vamos subtrair da interseção do número, da interseção entre A e B. E já contamos aqui, teremos 2 elementos em comum, certo? Porque a interseção são os elementos em comum. E a gente quer o número de elementos em comum. Então, teremos aqui igual a 2. Somando isso aqui, teremos 7 menos 2. 7 menos 2 é exatamente o valor que encontramos ou que sabemos de A união B. Ok, pessoal? Então, observe que isso é muito importante. E fique ligado também, se pergunte, é muito bom isso, por que a gente subtrai aqui da interseção? Observe que quando contamos o número de elementos de A, observe que estamos contando aqui o 1 e o 3. Ou seja, 3 elementos contando com 2. Em B, teremos aqui 4 elementos. Observe com essa contagem que o 1 e o 3 estão sendo contados aqui 2 vezes. É por isso que subtraímos o número de elementos que têm em comum, que seriam, no caso aqui, 2 elementos. Por quê? Eles estão sendo contados em dobro. Então, temos aqui 4 elementos. É por isso que subtraímos por essa quantidade para encontrarmos exatamente o número de elementos entre A e B. Está ok, pessoal? Ou seja, da união entre A e B. Está ok? Isso aí é importante se perguntar para entendermos bem o que significa essa expressão. Está ok? Vamos agora para o próximo slide, que vai falar dos conjuntos disjuntos. E ela traz o seguinte, pessoal. Olha só. O número de elementos, ou seja, a cardinalidade do conjunto A união B, sendo A e B conjuntos disjuntos, observe agora que A e B não possuem elementos em comum, é dado por essa expressão aqui, pessoal. Vai ficar fácil de entender isso aqui. Imagine o seguinte, o conjunto A, que tem os elementos 1 e 2, e o conjunto B, para ser bem prático aqui, pois isso aqui você pode estender para os conjuntos maiores, tem aqui os elementos 3 e 4. Observe que A e B são disjuntos, porque não possuem elementos em comum, certo? Se você quiser calcular A união B, então, vamos colocar aqui com outra cor, A união B seria aqui formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, teríamos aqui 4 elementos em comum, ou melhor, 4 elementos que formam o conjunto A união B. Então, aqui estaria a cardinalidade do conjunto A união B. Não é isso, pessoal? Observe que o número de elementos de A união B seria igual ao número de elementos de A, que seria 2, mais o número de elementos de B, que seria 2. Observe que na expressão anterior, teremos aqui a... a gente subtraía do número de elementos de A interseção B. Observe que neste 2... com este exemplo aqui, não temos elementos em comum entre A e B. Então, este valor aqui seria 0. Não é isso, pessoal? Então, isto aqui, menos 0, seria igual exatamente ao número de elementos de A e B somados. Então, aqui teríamos 4, que seria a cardinalidade, ou seja, o número de elementos do conjunto A união B, quando eles são disjuntos. Ok? Apenas para trazermos uma situação que pode aparecer na sua prova e você vai tirar aí de letra, eu tenho certeza. Ok? Vamos aqui agora, pessoal, resolver alguns exercícios. Tudo bem? Só que, antes, eu gostaria de trazer para você, tá? Uma expressão, uma equação que costuma cair nas provas de concurso público, como também no Enem, costuma cair na SpaceX, na ESA, ou seja, em vários concursos na área militar e em outros concursos públicos. E essa expressão diz o seguinte, pessoal, aqui tem uma vírgula, mas desconsidera essa vírgula, diz o seguinte aqui, que o número de elementos da união entre 3 conjuntos, e aqui eu representei no diagrama de Venn, a gente calcula como? Calcula através do número de elementos de A, que estariam aqui dentro dessa região azul, todos os elementos que estão dentro dessa região azul formam o conjunto A, certo? Então, aqui estariam todos os elementos de A, mais a quantidade de elementos de B, mais a quantidade de C, e aí, pessoal, a gente vai tirando as interseções, como a gente fez na primeira expressão anterior. Porém, muita gente confunde, não lembra? E no final, temos aqui, somamos, o número de elementos da interseção, ou seja, a quantidade de elementos que está nesta região aqui, esta região central, onde colocamos os elementos em comum entre A, B e C. É muito importante que vocês entendam, é muito importante mesmo que vocês entendam essa expressão. Vamos pegar aqui um exemplo, um exemplo importante, que exemplifica bem o porquê dessa expressão. Olha só, pessoal, vamos imaginar aqui o conjunto A, se ele fosse formado aqui, vamos imaginar, vou apagar um pouco aqui essa região aqui, que eu vou colocar alguns elementos aqui dentro também. Então, vamos imaginar que o conjunto A fosse formado aqui pelos elementos 1, 2, 3 e 6. Então, aqui estaria o elemento 6, vou colocar aqui só como exemplo, aqui tivesse o 3, aqui tivéssemos o número 1, que faz parte dos três conjuntos, e aqui o número 2, o elemento 2. Em contrapartida, B teria 1, 3 também, só que aqui 4 entre B e C e 5 aqui. E o C, ele teria como elemento aqui 1, 2, 4 e também o 7. Observe que quando você está somando aqui, ou seja, contabilizando o número de elementos de A, isso aí nos diz o seguinte, que o número de elementos de A seria igual a 4, mais o número de elementos de B seria também igual a 4, mais o número de elementos de C também seria igual a 4, só que agora a gente vai subtrair, e isso aí eu vou explicar bem, é bom vocês entenderem isso, que o número de elementos de A em T seção B, então, A em T seção B, pessoal, teríamos aí o 3 e o 1, porque aqui essa região seria a região de A em T seção B, então, teríamos aqui dois elementos, vamos subtrair dois elementos. A em T seção C, então, A em T seção C, seriam esses dois elementos aqui, a região em comum aqui seria formada pelos elementos 1 e 4, essa região aqui seria a região da interseção entre A e C, então, 1 e 4, ou, desculpa, pessoal, 1 e 2 aqui, A em T seção C estaria aqui, 1 e 2, porque 4 não faz parte de A, e sim de B, então, 1 e 2, 1 e 2 teriam um total aí dois elementos, e N, o número de elementos de B em T seção C, B em T seção C seria exatamente essa região aqui, formada por 1 e 4, ou seja, teríamos aqui também dois elementos, tá ok? E no final, iríamos somar com a quantidade de elementos entre A, B e C, que seria apenas aqui o elemento 1, e agora a gente vai entender o porquê disso. Meus amigos, eu fiz questão de ter calma nesta demonstração, e o seguinte, olha só, observe que o 1, o elemento 1, ele faz parte dos três conjuntos, então, ele foi contado aqui, contabilizado três vezes, é isso? O elemento 3, ele foi contabilizado duas vezes, para o conjunto A e para o conjunto B, assim, a gente também pode falar com o elemento 2, que foi contabilizado tanto para A quanto para C, e o elemento 4, que foi contabilizado tanto para C quanto para B, e observe que quando subtraímos essas interseções aqui, pessoal, observe que quando estamos subtraindo, subtraímos, por exemplo, quando estamos relacionando aqui o A com B, contamos o 3 e o 1, certo? Contamos também aqui o 2 com 1, quando estamos relacionando o A com C, nessa interseção, então, observe que o 1, ele foi aqui subtraído três vezes, ok? Deu para entender a ideia aqui? Então, no final, temos que somar esse, ou esses elementos, que fazem parte desta região aqui, porque eles estão sendo subtraídos nessas interseções aqui, a quantidade de vezes que tem, a quantidade de conjuntos que tem formados aí nesta interseção, tudo bem? Então, se temos aqui três conjuntos, o elemento que está aqui no centro, ele estaria sendo subtraído três vezes, caso tenha aí um elemento, mas no caso, pode aparecer mais elementos aqui no nosso centro, uma interseção entre os três conjuntos, e esses elementos estariam sendo subtraídos nestas interseções que existem entre dois a dois, entre estes três elementos. Tudo bem, pessoal? Então, é por isso que, no final, somamos a quantidade de elementos que tem nesta interseção aqui, entre os três elementos. Beleza? Então, fique ligado neste detalhe, que faz uma diferença enorme entender a expressão, ok? Vamos agora aqui, pessoal, fazer alguns exemplos. Observe aqui a nossa segunda, ou melhor, a nossa próxima tela. Eu achei importante, pessoal, trazer esse tipo de problemas, esses tipos de problemas, pois a gente vai trabalhar aqui com dois exemplos, porque é a forma como cai, nos vestibulares, no Enem, em concursos militares, ou seja, a matemática é uma só, a ideia principal é a mesma, o que você vai diferenciar de um concurso para outro, é apenas como é cobrado, tá ok? Por isso que é interessante resolver problemas do concurso, do tipo de seleção que você está enfrentando. Se é o Enem, então você vai tentar ver as provas, as antigas questões, as antigas provas do Enem, se é um concurso militar, ou seja, um ESP, uma ESP, então tente resolver os problemas anteriores destes concursos, e se é uma EPIC, da mesma forma, ou vestibular, enfim, tente resolver sempre as questões dos anos anteriores, da seleção, do processo seletivo que você está participando, tudo bem? Então aqui estaria um exemplo de um vestibular. Observe o seguinte, uma editora entrevistou 200 alunos de uma escola, verificando se haviam lido os livros A e B. Concluiu-se que 102 alunos leram o livro A, 32 leram ambos, e 48 não leram esses livros, ou seja, dos 200 alunos aqui, 48 a gente já sabe que não leram. Quantos leram somente o livro B? Pessoal, aqui estaria o gabarito, letra D, já deixo aí antecipadamente, tente resolver se não conseguir, ou se conseguir também, depois aqui veja a solução, a resolução da questão, porque isso aí também faz parte do aprendizado, faz parte do seu processo de estudo. Observe que, para resolver esse tipo de problema, é muito importante você desenhar aqui o diagrama de V. Então essa parte verde aqui, eu vou representar, vou chamar de conjunto A, e essa parte branca aqui, vou chamar aqui do conjunto B. Como eles possuem elementos em comum, então a gente pode entrelaçar os dois conjuntos, pois a gente consegue enxergar aqui, que 32 leram ambos, tanto A quanto B. Então 32 estaria nesta região aqui. Observe também que, sabemos que 102 alunos leram o livro A. Pessoal, essa região verde aqui faz parte, estariam os elementos, todo mundo que leu o livro A. Perceba que 32 está nesta conta. 102 alunos leram o livro A, não somente o livro A. A pergunta também traz para a gente aqui essa expressão, somente o livro B. Somente o livro B seria essa região aqui, que a gente não sabe quem é. É essa quantidade que a questão está pedindo para você. Sabemos que 102 leram aqui o livro A, ou seja, temos que descontar esses 32. 102 menos 32, fazendo essa subtração aqui, teremos como resultado 70. Então aqui estaria o resultado 70. Olha só, pessoal, olha só que interessante. Sabemos também que 48 não leram esses livros. Então temos que descontar, pois dentro desta região aqui, estariam todos os alunos que leram. Então, 200 alunos da escola, menos os 48 que não leram, estariam dentro desta região. Então, 200 menos 48, pessoal, daria aqui 2, 5, 5, 152 alunos estariam dentro desta região. 48 alunos, vou até colocar aqui fora, eles não leram estes livros, certo? Então aqui estaria o nosso conjunto universo, formado por 152 alunos que leram e 48 alunos que não leram. Está ok? E aí, pessoal, como é que a gente faz para encontrar x? Observe que aquela expressão que vocês aprenderam nesta aula, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A em T seção B. Pessoal, essa expressão aqui, essa equação, ajuda e muito neste tipo de problema. O que seria a união B? Sabemos que 152, 152 é a união B, estaria dentro desta região. Sabemos também que o número de elementos de A, ou seja, o número de alunos que leram o livro A é de 102. O número de elementos de B, quem seria aí, pessoal, o número de elementos de B? O número de elementos de B é 32 mais x. Concorda comigo? Então aqui teremos 32 mais x menos a interseção entre A e B, que seria também igual a 32. Tudo bem? Só para a gente entender bem o que está sendo pedido aqui. Bom, podemos simplificar aqui os 32 menos 32. Observe também que poderíamos passar os 102 para o outro lado. Ficaríamos aqui, pessoal, com 152 menos 102 é igual ao x, ou seja, o resultado que queremos aqui. Tá ok? 152 menos 102 é igual a 50, ou seja, 50 é o número de alunos que leram, ou que leu, apenas, somente, o livro B, que seria o x da questão. Observe que a alternativa aqui é exatamente a letra D. Tá ok, pessoal? Vamos para o problema aqui, pessoal? Vamos para mais um problema importante, tá ok? Agora, de um concurso militar, para vocês entenderem também como pode ser cobrado esse problema, ou esse assunto. Ok? Observe comigo. Bom, vejam aí, é um concurso militar, concurso da ESA, tá ok, pessoal? Diz aqui, numa escola existem 195 alunos, 55 alunos estudam Física, 63 estudam Química, e 100 alunos não estudam nenhuma das duas matérias. Então, temos alunos que estudam Física, podemos colocar aqui, os alunos que estudam Física estariam nesta região, 63 estudam Química, Então, vamos colocar aqui, se ele fala, se a pergunta nos diz, se a pergunta feita aqui é a seguinte, os alunos que estudam as duas matérias são, então, isso quer dizer que existem alunos que estudam Física e Química, então, podemos entrelaçar esses dois conjuntos. Então, aqui estariam os alunos que estudam Química. Pessoal, a pergunta quer saber exatamente quem seria esse X aqui, ou seja, o número de alunos que estudam Física e Química. No total, nesta escola, existem 195 alunos. Sabemos aqui, que 100 alunos não estudam nenhuma matéria, vamos colocar esses 100 alunos aqui fora, tá ok? E o conjunto Universo, a gente sabe, ou seja, a escola toda tem 100 alunos e, então, aqui no caso, 95 alunos estariam nesta região aqui, ou seja, estudando ou Física ou Química. Bom, sabemos que 55 alunos estudam Física. Então, temos que descontar desta interseção aqui, certo, pessoal? Então, teríamos aqui 55 menos X. Teríamos alunos que estudam apenas Física. Da mesma forma, se 63, 63 estudam Química, temos que descontar desta quantidade aqui também, tá ok? Então, teríamos aí, pessoal, olha só, 63 menos X. Então, somando tudo isso aqui, tudo isso que está aqui dentro, pessoal, esse resultado tem que ser igual a 95. Então, você pode também resolver esse tipo de problema apenas montando uma equação, porque a gente sabe que essa expressão aqui, ou essa região aqui, estariam os 95 alunos que estudam Física ou Química. ou seja, somando 55 menos X mais X mais 63 de menos X, esse resultado tem que ser igual a quem, pessoal? 95, não é isso? Então, podemos cancelar aqui, o X com X, o menos X aqui seria o resultado, podemos passar para o segundo membro e 95 passar para o primeiro membro. Então, teríamos aqui 55 mais 63 menos 95 é igual ao nosso X da questão. Não é isso? 55 mais 63, a gente sabe que esse resultado aqui seria igual a 8 e aqui 11. Então, 118 menos 95, já podemos aqui fazer a subtração, teremos aqui 3, 9 para 11 é 2, ou seja, o resultado seria 23. 23 é igual a X. O nosso X aqui, a nossa interseção é igual a 23, como nos diz o gabarito aqui. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que esta aula aqui tenha acrescentado alguma coisa sobre cardinalidade entre conjuntos, tá ok? Para ser bem didático, cardinalidade, como eu falei para vocês, é o número de elementos de um determinado conjunto, pode ser o conjunto das partes, pode ser o conjunto de união, pode ser um conjunto em si, ou qualquer conjunto, tá ok? Como vimos, até o conjunto vazio possui cardinalidade, que é zero, tá ok? O conjunto unitário, a cardinalidade de qualquer conjunto unitário é 1, porque ele só possui um elemento. Beleza, pessoal? Então, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigado, valeu, pessoal!